As nuvens são tão suaves Que sonho maravilhoso Que barulho é esse? Um despertador? É a mesma coisa todos os dias Bem quando chegamos à melhor parte Se levantem! Toma! É disso que você precisa Bom dia! Convite pra festa do Chad? Exatamente! O que eu vou fazer? Oi, pessoal! Onde eu vou colocar minhas coisas? O despertador não funcionou Eu tô atrasada Sim, se prepara! Qualquer coisa menos isso Precisamos despremer Ah, não! Que nojo! Ah, não! Deixa pra lá Destruir! Espera Eu ajudo Pra onde ele vai? Campeão! Parem! Precisamos fazer isso normalmente Vou colocar um adesivo É isso? Me deixa entrar Ei! Isso será mais seguro Legal! Opa! Sai daqui! Eu mesmo escolho a roupa Nada mal Isso também funciona Que roupa linda! Saia já daí Não ficou bem Eu tô inchada É desconfortável Não posso viver assim Preciso perder peso Tive uma ideia Cereal de novo De jeito nenhum Agora vou comer brócolis Nem pense nisso E se você tiver pensamentos felizes? Não Não vou Lá vem o avião Delícia! Lá vem o avião Vai! Ainda é nojento Eca, que nojo É hora de fazer minha maquiagem Vou enfatizar as maçãs do rosto Um pouco de blush Agora as sombras Pronta pra festa Você recebeu seu convite Pode entrar Oi, Chad Ah, que romântico Poderíamos ter um casamento maravilhoso Esmer, eu te amo Eu também te amo Estamos tão felizes Olá Tão doce Ei, quem você tá esperando? Entra Aqui está meu convite Pra Britney? Você não tá convidada Sai do caminho Pode entrar Isso é um desastre Como isso pode acontecer? Tá tudo bem Se acalma Ah, você ainda tá aqui? Ei, ok Pode entrar Yay Podemos secar Para de chorar Não termina Até acabar Ah, não Para Ah, quase escorreguei Sim, estou ótimo Estava delicioso Ah, não Espera Para Ah, não Que pesadelo Ah, eu tô caindo Olhem pra ela Opa Mas foi engraçado Eu tô tão cansada De tudo E agora? Não sei Ei, eu tô cansada De chorar por causa dele Tchau Tchau Vou mostrar pra ele Calma Cadê a alegria? Mais dor Olha Sua tarefa Sua tarefa hoje É não sair Desse círculo Entendeu? Ah, já tô atrasada Pro jogo Me dá o controle remoto Precisamos chegar na hora Quase lá Legal, Chad Vamos fazer isso de novo Esmer Rápido Precisamos correr ainda mais rápido Já chega Quanto eu posso fazer? Espera por mim Ah, ok Me devolve minha fantasia Olha o que temos Acabou O que é de errado com ela? Vai brincar Finalmente Temos que nos apressar Mais rápido Socorro Vamos Vai Vamos Temos que ajudar a Esmer Joga Vai Vai Ah, não Ah, não Não deu certo Me dá o controle remoto Se você curtir o vídeo Eu posso fazer a cesta Pessoal, por favor Curtam o vídeo O que que tá acontecendo? Essa é sua última chance Mais um pouco Por favor Vamos 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 Yay Funcionou Bom trabalho Obrigado Muito bem Legal Funcionou Onde pode estar? Não tô vendo Olha o que eu tenho Me dá isso Eu dirijo Não Eu Minha coroa Não Minha Me dá a coroa Eu também quero Eu estou no comando aqui Ah Vou te mostrar Quem tá no comando É isso Chega Pessoal, comentem abaixo E contem qual emoção Vocês acham mais importante A vida será triste sem mim Eu mereço melhor Aham Oh Chorar é normal Não mexam comigo Eu tô sempre alerta Que isso Pessoal, hoje vamos fazer uma prova Uh oh O que eu devo escrever? Ah, não olha Essas são nossas memórias Elas podem ajudá-la Ups Agora o livro inteiro tá coberto de chocolate Acho que não era pra ser Não, não vai ajudar E essa aqui? Tipi, tipi, tchapa, tchapa Chega Por que essa música tá na minha cabeça? Eu já sei o que fazer Tô cansado disso Não vou escrever nada Você Detenção Ups Exagerei Você cometeu um grande erro Os controles são meus Não vou deixar ninguém pegar Ai, tá doendo Oi Vamos Saindo daqui Você também tá na detenção? Sim Toca aqui Finalmente Você é muito legal Vejo você por aí Ah sim Isso seria ótimo Veremos Olha por onde anda Que nojo Eu cuiderei dela O que é de errado com ele? Ok Ah não Que nojo Não aguento mais Que bagunça Querida Querida Quer um biscoito? Isso mesmo Ah, tô cansada disso O que que tá havendo? Mocinha O que você pensa que tá fazendo? Ninguém me entende Você não pode fazer isso Isso é inaceitável O que que tá acontecendo? Nossa filha foi substituída Mamãe Nós nos rendemos Ah, minhas doces meninas Tão lindos Vou atender Querida, tá tudo bem? Sim, mamãe Olha quem tá aqui Oi Ah, meu Deus O que fazemos? Vamos cobrir isso Incrível Este é um convite pro baile Você quer ir comigo? Vejo você por aí Ah Dez pontos pela criatividade Não se preocupa A gente te ajuda a se preparar Isso é amor Vamos fazer a maquiagem Passando sombra Blush Um pouco de brilho labial E, claro O vestido novo Vamos começar a festa Obrigado Que noite maravilhosa Eu tive o pior sonho De todos Que isso? Mãe Esme querida Era só um sonho Os brinquedos estarão ao seu lado Quando você dormir Bons sonhos Chega de pesadelos Chega de pesadelos Os dedos Uma rosquinha de chocolate Isso tá estranho Vou escanear a cabeça Da catnap Pra ver o que ela está pensando O que? Ela quer transformar Esme em um porquinho Vou acabar com os planos dela Kitty O que você fez? Você está de castigo Limpe isso Meu Deus Não vou desistir Catnap Você não tá brava? Claro que não Kitty Preparei um presente Querem brincar? Claro Não É perigoso Isso é tão emocionante Tô pronta Ótimo Eu também Nossa Ela tem facas Esme tá em perigo Qual o problema? Não vou deixar você machucar ela Que chata Durma Qual o problema? Cheiro horrível Sardinha Você precisa de purificador de hálito Toma O que está acontecendo? Kitty Catnap Parem Chega Ela que começou Não foi ela Ela mereceu Olha o que tem no bolso dela Que isso? Fotos Kitty É você Não Armaram pra mim Obrigado pela sua ajuda Catnap Sim senhorita Pai? Atchoo Gatos Eu sabia Atchoo Eca Sou alérgico a gatos Liga-se delas Nesse segundo Mas pai Minhas amigas Não as expulsa Você tem Mas você pode ficar só com uma Minha decisão final Só uma? Quem será? Faça uma boa viagem Sentiremos sua falta Tchau tchau pra sempre Não vou sair daqui Vou pensar um pouco Estarei de volta às seis com minha palavra final Faltam três horas Vai O que devemos fazer? Já sei Vou redecorar o quarto inspirado na Hello Kitty A Esme vai amar Delirante Vou fazer uma reforma no quarto também A Esme vai me escolher Ao trabalho Desculpe Haverá outro pôster aqui Fabuloso Um cobertor rosa Muitos Muitos bichinhos de pelúcia Esperem E luzes Obviamente Uau Só preciso desembaraçá-los Incrível O que faz com o chão? Entendi Vou cobrir com um tapete macio Maravilhoso O que? Catnap colocou seu coração e alma nisso Ficou legal Não posso perder Já sei Atenção Novelo de lã O que é? Ops Meu plano funcionou De jeito nenhum Kitty Isso tá lindo Catnap? O que aconteceu? Minha orelha tá doendo Kitty Acho que você pode ajudar a Catnap com essa bagunça Há o trabalho Isso é mais difícil do que eu esperava Catnap? Almoço Muito faminta Você senta aqui Eu me pergunto o que ela está fazendo Caramba O plano dela é transformar seus pais em criaturas sorridentes Tem que estar de brincadeira Tem que estar de brincadeira Venham aqui A Catnap não é boa Deem uma olhada Uma tranca? Mas como? Kitty, você tá inventando isso? Acreditem Tá notado aqui no diário Não há nada que nos incomode, honestamente Gente Me ajuda aí a desbloqueá-la Me tenha uma joinha Por favor Kitty tem uma imaginação louca Nada vem com as coisas mais loucas Fique de olho nela Você tá acabada Eu tô observando você como um falcão Vamos ver quem tem a vantagem Como eu faço pra conquistar o coração da Esmer E se... Ah... Óbvio Vou dar um ótimo presente pra ela Ela vai ficar comigo, com certeza Uau Obrigada, Kitty Melhores amigas pra sempre Tchau, Catnap Vai ser maravilhoso A pergunta é... O que eu dou? Já sei Vou usar os fones de ouvido antigos Primeiro, vou adicionar orelhas Recortando e colando Adicione um laço Deslumbrante Deslumbrante O presente está pronto O quê? Sem chance Eu tenho algo em mente Esse é seu presente pra Esmer? Ah não Isso é pra você É meu Para Peguei Onde você vai? Te peguei Nossa, o que eu fiz? Eu ganhei Ainda não Ups Pronto, tudo bem Oi, pai Oi Catnap O que é de errado com você? É uma surpresa pra Esmer Fica quieta Não vá Uma caixa Uau É minha Minha Tchau, caixa Você é a culpada Eu tenho uma ideia Garra, não me fale Cortando Ótimo É meu Agora vamos ao que interessa Vou adicionar um laço E desenhar um pouco Pronto Argenando luzes E prendedores de roupa Hora das minhas fotos favoritas Tudo bem Então esse é o caso? Tudo bem Também posso fazer coisas de papelão Ah sim O jogo acabou pra você Cheguei em casa Caramba Tão lindo Kiri fez um trabalho incrível O que é isso? Uma verdadeira colagem Kiri Kiri, cadê você? Kiri Aparece Não entendo Cadê ela? Não tá aqui Aqui também não Cadê você? Meu Deus Kiri O que aconteceu com você? Ela mereceu Kiri Não se preocupe Eu vou te salvar Primeiro Nos livramos dos insetos E limpamos a gosma de você Em seguida O que você passou? A culpa é dela? Ela é uma vilã Ela quer me matar Ela quer bagunçar sua vida também O que fazemos? Pessoal, comentem abaixo Quem eu devo manter A Hello Kitty Kiri ou a CatNap? Durma Tô tão sonolenta De jeito nenhum CatNap Eu vou lutar Ah, ajuda O que há comigo? Me solta Calma Primeiro vamos dá-lhe Uma boa lavagem Não Agora o rosto É disso que eu tô falando Essa roupa não tá funcionando muito bem Essa roupa é claramente sua cara O que é isso? Você se transformou na Digly Puff Digly Puff? Eu amei Vem, venha Vem, venha conosco Um, dois, três Um, dois, três Uau É Digly Puff Te peguei E você também Não sou Pokémon Pita, você gostaria de uma massagem? Pica, vem cá Dança pra mim Ah Isso tá muito chato Mais paixão Chato Ah, quem tá cantando? Ah sim Pode dormir Vamos dar o fora daqui Psss Vamos nos esconder O que? Todo mundo já foi embora Esperem O que? Meu Pokémon Vou te pegar Oh meu Deus Isso é um pesadelo Silêncio Onde eu me escondo? Onde? Ah, são muitas caixas Alguém aqui? Não, a caixa é minha Vai buscar outra Alguém aqui? Tudo bem Parece que nunca consigo Parece que eu nunca consigo solução Oh, aqui tem uma ideia Não Não Isso também não Eu tenho certeza que tava por aqui Perfeito Vou cozinhar Hum, que delícia Felizmente isso não é comestível Vamos lá Pipoca Ela acredita em você Ah sim? Incrível Vou me esconder aqui mesmo Cadê vocês, Pokémons? Ai, tem alguém escondido Com que arma eu devo ir? Vamos ver Essa Obrigado Eu sei o que fazer Pronto pra ir Um laço? Os presentes continuam chegando Ok, vou dar uma olhada nessa caixa Acabaram as balas Como sempre Vou ter que usar meus punhos Não tem nada Tem alguém aqui Vamos ouvir Uh, um lanche? Bem, bem, bem Tô ouvindo esse barulho Hã? Quem se importa? Ah sim Já ouvi isso antes Certamente há um Pikachu faminto lá dentro Então o que eu devo fazer dessa vez? Dinamite Melhor solução de todas Boa sorte, Pika Meu Deus Ups Ai Pra casa, Pika Legal Um Pokémon abatido Bem, Pika Nós vamos nos divertir Sem contrações Esse é meu jogo favorito Prontos Chatice O quê? É inútil em você? Vou aumentar Ai, cócegas Uma massagem suave Não funciona Tem um as na manga Poção mágica Slime mágico Minhas coisas nojentas favoritas Assim funcionou Vou encher o tanque Estou pronto Se prepare, Pika Dê um beijo de adeus ao mundo Eca, que nojo E daí? Não tá acontecendo nada Bem Tem que dar um tempo então Como se quiser Espera aí, o quê? O que tá acontecendo? Ah, cara Não Não se atreva Preciso de antídoto Tá aqui Depressa Ufa O vilão está dormindo Hora de tomar um antídoto Agora O quê? Tá vazio Nossa Ah, pessoal Olhem Preciso de 50 mil curtidas Pro antídoto aparecer Me ajudem Olá, mestre Ah, sim Funcionou Meu Pikachu Escuro Tenho uma missão pra você Me traga o Pokémon Certo Bem, bem, bem Aposto que ela está aqui Não, não Essa é a melhor arma Voa, morcego Que cheiro Cara, você não quer mexer comigo Eu tenho chiclete de alho Bela pegadinha Vamos à obra Tira o Dig Puff daí pra mim Espera um minuto Uh-oh Eu tenho que me defender Ai O dente Que vergonha Novato Ufa Ok, vamos em frente Por que está bloqueado? O que eu deveria fazer? Ah Um medidor de energia Legal Vou atacar pra conseguir a melhor arma que existe Vamos, poder pica Sim Muito ruim Ok Um microfone Mas pensando bem É uma arma perfeita pra o Dig Puff Isso é terrível Os ouvidos não aguentam Para com isso Para de torturar a música Ups O que está acontecendo? Ajuda Vou te ajudar em um segundo Que punição devo escolher pra você? Não, fácil demais Já estive lá Já fiz isso Prendedores de roupa elétricos? Ups Estes são meus Temos que cortar e correr Uau Tão legal Aham Aqui está minha poção Gigli Pikachu Gigli está solta Vá buscá-la Oh não Está trancado Há uma fechadura de combinação Qual é a senha? Aniversário do Pedro O que? Vocês poderiam ajudar Voltei ao início do vídeo E comentem abaixo Aniversário do Peter Eita Não consegui Aqui está nosso próximo objetivo Miau Vamos pegá-lo Meu Deus Ajuda Não Não Faço Ah Esse aqui é bom O que? Esse aqui é pequenininho Tudo bem Miau Cadê você? Eu sei Eu desisto Não Onde ele poderia estar? O que é isso? Um laser Ups Aparentemente não está funcionando Tenho que escolher outra arma Ah sim Um novelo de lã para o nosso gatinho Perfeito Está aqui O gato vai cair nessa Não Uau Fio Eu amo isso Ups Aqui está ele O que eu faço? Garrafiada Uau É uma dádiva de Deus Quando ele fugiu Gato maldito Vamos manter a cabeça fria Vamos traçar um novo plano É isso Perfeito Os gatos têm uma queda por leite Algumas gotas de poção para pimentar Algumas gotas de poção para pimentar É aqui que vai ser embuscada O que? Como ele conseguiu? O gato estúpido nos enganou mais uma vez Hum Leite Espera aí Por que beber de uma tigela quando há copos? Afinal sou um hedonista Paraíso do leite Espera aí Que cheiro é esse? Colocar alguma coisa nisso Tenho uma ideia Miau Ei, não se preocupe Eu não estou fingindo Ah, eu estou furioso Funcionou Venha Venham meus pokémons sombrios Ah, Antígoto Claro que sim Isso nos ajudará Carregando Voltem pessoal O que você fez? Você não pode me derrubar de qualquer jeito Eu sou o chefe Vamos ver Oi vó Seu neto está fora do controle Claro, pode vir Segura de direito Meu querido gatinho Arruma essa camisa Pokémons me ajudem Não tenha muitas esperanças O que é isso? Ultra pokébola? Quem está aí? Calma, Pika Oh meu Deus Ela é selvagem Vou te pegar antes E você perceber Vamos lá Ups Vampiro Me salva Pikachu Ah não Ela também é uma vampira Inacreditável Vampiro Meow Que diabos Eu tenho que correr Ufa Consegui O que? Ah, não Te peguei, vampiro Não se preocupe Eu cuido de você Afinal eu sou um médico pokémon Vamos preparar o caminhão Uma cirurgia requer um banho com água limpa Mais Agora luvas Tão desconfortável O que foi essa ideia? Máscara Óculos E pronto Vou deixar a pôr de bala na água E começar a fazer gelatina Misturando os ingredientes E recheando as forminhas com líquido Temos criaturas marítimas Uh Eu as solto na água Nede Sim Funciona Que bom Você tá curada Odeio água O velho que bom Está de volta Ótimo Uhum Ah, uma ótima ideia surgindo na minha cabeça Olha Parece um plano Vamos transformar o caminhão num poké hospital Ah, sim Temos almofadas macias nas paredes E adesivos fofos por toda a parte Quanto mais pokémons, melhor Haverá uma mesa no meio Aqui é onde as poções irão Tudo pronto Vamos procurar pokémons por perto Ops É o Pikachu Então Eu tô confuso Vamos ao que interessa Que bom Que bom Pro outro lado Tô indo Tenho certeza que esse é o local Mas eu não tô vendo, Pikachu Uma pokébola Um asa de morcego Temos que pegá-la Aí Precisamos ir mais rápido Tio Bon Vai pegar Te peguei Vampiro Eu tô com medo Vampiros são assustadores Eu tô sozinha nessa Pikachu Adormeceu Que bom Para o hospital Pikachu Nós vamos te salvar Primeiro Abandonando as asas assustadoras Pronto Agora Os dentes Pronto Vamos tirar essa capa E podemos passar Para a cirurgia O coração do vampiro malvado Será substituído Por um coração amoroso De pokémon Algo deu errado O pulso sumiu Ah não, Pikachu Estamos perdendo ela Pessoal Precisamos da sua salvação Apertem o botão de curtida Para salvar o Pikachu Eita Você voltou Ah sim Conseguimos As ferramentas E as baterias Estão aqui Podemos começar A consertar os piscas Oi Baterias Eu amo isso O que ela tá fazendo? Lush Não Eu preciso das baterias Fica fora disso Mas é tão difícil de resistir Ah, são minhas Tchau Tchau